Olá pessoal, sou a Jaqueline e seu canal Estante Alada. Eu estou de volta hoje com o Book Haul do mês de setembro, mas vou mostrar também algumas coisas do mês de agosto, porque no mês de agosto eu não fiz Book Haul, só fiz aquele unbox, né? Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra quem não assistiu e quer assistir os livros que eu adquiri naquele unbox, mas aqui são outros livros e também o que eu adquiri em setembro. Eu sei que eu estou sumida do canal, estou aqui pra dizer que eu estou de volta, eu tenho feito muito poucos vídeos porque eu fiquei doente, aconteceram tantas coisas, gente, mas tantas coisas. Desde junho eu venho sofrendo muitas dores, até eu descobri o que era, acabei me submetendo a uma cirurgia, já estou bem, graças a Deus, estou em recuperação, tomando medicação, ficando de repouso, então não vai ser possível fazer o Book Shelf Tour que vocês tanto me pedem, pelo menos por enquanto, porque eu não posso subir escada, assim que eu puder farei o vídeo. Vai ter vídeo de perguntas e respostas, vai ter tags, algumas pessoas me pediram pra eu fazer o vídeo de... contando um pouco da história da minha pulseira da vida. Não sei se vocês vão querer que eu faça esse vídeo, que quem manda é você. Se vocês quiserem que eu faça o vídeo, deixa escrito aqui embaixo nos comentários que eu faço, senão não tem problema, porque não sei se tem muito a ver com o canal também, né gente? Mas se quiserem eu faço, se não quiserem, tudo bem. Enfim, muita coisa aí pra rolar aí no canal, vou tentar fazer dois vídeos por semana, se eu não puder vai ser um, mas um vídeo por semana com certeza vai ter no canal, ok? Bom, vou começar mostrando aqui pra vocês os marcadores que eu recebi da Leila Cardoso, do Livros Scrap, canal dela Livros Scrap, lindíssimos, já agradeci, ela mandou uma cartinha pra mim muito fofinha, com Snoop, já agradeci ela no Insta, mas estou a agradecer novamente, Leila, muito obrigada, assistam o canal dela, é muito bom, gente. Também recebi da minha amiga, Samanta Melo, do canal Prosas de Meninas, inclusive eu ia encontrar com a Samanta na Bienal, mas eu não fui porque eu fiquei com medo de passar mal lá, acabei que eu não fui, mas ela mandou pra mim muito, de uma forma muito carinhosa, esses marcadores muito fofos do canal dela, e mandou também esses outros marcadores aqui, lindo, fofo, muito obrigada, uma cartinha também, Samanta, não foi dessa vez, mas na próxima a gente vai se encontrar. Bom, eu comprei lá no Submarino, teve uma promoção lá de 3 livros, cada um por 10 reais, aí eu comprei o Dançando com o Inimigo, do Paul Glasser, não sei se é uma história verdadeira, mas eu sei que conta a história de uma mulher, que parece que ela é dançarina, e o marido dela, ela é judia, o marido dela entrega ela pra polícia alemã, se passa na Segunda Guerra, eu fiquei interessada com essa história, então eu comprei, achei a capa interessante também. Comprei o livro Primeiro Amor, do Ivan Turgnev, eu não sei se é assim que fala o nome dele, gente, se não for me desculpem, mas eu gosto muito desses livros da Penguin, eu só tenho o Grande Gatsby dessa coleção, queria ter mais livros desses clássicos, e esse aqui estava por 10 reais, gente, eu só conheço pais e filhos, embora não tenha lido desse autor, e eu quero muito começar lendo, talvez por esse mesmo, esse autor russo, é um livro fininho, acho que não demora o ler não. Também por 10 reais, saiu Sete Anos Bons, do Etigar Kerech, parece que é um autor israelense, é um livro de contos, eu vi ótimos comentários no Scooby, então eu interessei, comprei por 10 reais, eu acho que valeu a pena. Comprei desse autor que eu amo, que eu já falei aqui no canal tantas vezes, que é o livro A Girafa Pelicano e Eu, do Roald Dahl, que é o mesmo autor de Matilda, Fantástica Fábrica de Chocolate, enfim, muitos outros, que eu gosto muito, e essa capa é uma fofura, não é gente? Muito fofa, quero muito ler também, bem fininho. Esse livro que eu queria há bastante tempo, mas eu nunca achava uma promoção, e dessa vez eu encontrei, lá na Amazon, na Amazon, é? Minha irmã mora numa prateleira, da Annabelle Pitcher, dessa autora eu li Nuvens de Ketchup, e esse aqui parece que conta a história de uma menina que morreu, ela era irmã gêmea desse, não sei se é menino ou é menina, acho que é menino, e tem uma história aí, ele arruma uma amiga, eu não sei direito, mas eu já vi muitos comentários positivos a respeito desse, até mais do que Nuvens de Ketchup, então fiquei muito interessada quando eu ler o comento com vocês. E esse aqui, O Coração de Sofia, da Lori Wick, que é um romance cristão, mas parece que conta a história da Sofia, que ela é uma tchecoslováquia, é assim que fala, gente, sei que ela é da tchecoslováquia, e no ano de 1980, ela parte para a América, procurar uma vida melhor, só que ela acaba arrumando só subempregos, não sei muito a respeito não, mas é um livro que, eu vi um comentário positivo no Insta, só que eu achei ele meio grossinho quando chegou, eu esperava ele mais fino, mas eu vou ler, quando eu ler eu vou comentar com vocês. Esse livro aqui, A Fúria e a Aurora, da René, ou do René, da René, a Dietz, não sei como é que fala, tem uma capa muito linda, gente, e eu vi comentários também, muito bons a respeito, parece que se passa no deserto, aquelas histórias meio, não sei, da Xerazade, enfim, quando eu ler eu vou comentar com vocês, e eu não quero demorar a ler, porque esse livro aqui, me chamou muita atenção, então vamos ver aí, o que me espera desse livro. Esse aqui eu comprei no Cebo, me chamou atenção, porque eu achei divertido o tema, né, Diário de um Magro, do Antônio Prata, 15 dias no SPA, parece que conta casos que se passa no SPA, parece ser bem engraçado, não sei, nunca li nada do Mário Prata, só do filho dele, Antônio Prata, que é o livro Nude Botas, e eu quero muito ler esse livro, eu gostei muito do livro de contos do filho dele. Esse livro aqui eu queria também, muito mesmo, porque eu gostei muito dessa autora, eu já falei aqui no canal, e eu quero ler mais coisas dela, que é o livro Uma Canção de Ninada, Sarah Desi, eu comprei no mês passado, ainda não tive a oportunidade de ler, mas eu estou curiosa, porque eu gosto dela, como eu disse, e vamos ver aí também o que que espera desse livro. Esse livro aqui é um romance cristão, Vestido de Noivo, da Raquel Alck, eu já li, gostei muito, eu acho que qualquer pessoa, independente de religião, pode ler, porque não foca em nada de religião, muito legal essa história, eu vou comentar sobre esse livro, no vídeo de recomendações de livros cristãos, em breve vai sair, já li vários livros, então agora eu acho que já dá para eu fazer o vídeo, então eu espero que não demore muito, que vocês gostem quando eu fizer o vídeo. E a mesma coisa, eu atrevi a minha chamar-lhe de pai, que é de Bilk Sheik, escrita por Richard Schneider, é a história dessa Bilk, se ela era uma muçulmana, se converteu ao cristianismo, uma história muito assim, de vida, muito forte, e assim que eu ler também, eu vou comentar, assim que eu ler não, eu já li, e vou fazer o vídeo de livros de indicação, de livros cristãos. Gente, eu estou embananando tudo, me desculpem, mas eu acho que vocês entenderam. Esse livro que eu queria há muito tempo, que é As Estranhas e Belas Mágoas, de Ava Lavender, não sei se é assim que fala, da Leslie Watson, eu vi uma pessoa falando muito bem, na verdade eu vi duas, e eu lembro que uma delas foi a Carol do Irreparável, e eu fiquei muito interessada, embora trata-se de um livro de fantasia, que eu não sou fã de fantasia, eu já falei aqui no canal, fiquei muito curiosa, porque ela falou muito bem desse livro, então eu queria ler, e eu achei numa promoção de 10 reais, numa feirinha do livro, e eu acho que valeu a pena, e quando eu ler eu vou comentar com vocês, parece que trata-se de um drama, eu acho que é isso, eu não gosto nem um pouco de drama, né gente, nem um pouco. O Homem do Céu, do irmão Yun Kompau Watawai, não sei como é que fala, é um chinês aí, eu já li esse livro há muito, esse aqui é um livro de quadrinhos, mas eu li o livro O Homem do Céu há muitos anos atrás, uma amiga me emprestou, e eu gostei muito, também é um livro cristão, e só que eu queria ler os quadrinhos, já li, também nesse vídeo que eu for fazer, de recomendações de livros cristãos, eu vou falar sobre ele. E comprei esse aqui também, por 10 reais, gente, no Sebo, que é Platas Tectônicas, da Marga Wax Motim, há muito tempo eu queria esse quadrinhos, ele só encontrava ele muito caro, e eu achei por 10 reais, e eu acho que foi um achado mesmo, porque eu acho que na livraria estava 60 reais, e parece que conta a história verdadeira, parece que é uma biografia dessa autora, aos 35 anos, contando sobre a vida dela, as tragédias, os dramas da vida da mulher de 35 anos, enfim, quando eu ler, eu vou comentar com vocês, e eu acho que foi uma boa compra, 10 reais, né? Então, pessoal, foram todos esses livros, se dá para vocês verem direito, eu acho que dá, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado, quero agradecer aos novos inscritos do canal, se você é novo por aqui, se inscreva para receber novos vídeos, se gostou, dê o seu joinha, eu fico por aqui, espero vocês numa próxima, beijo grande, até mais, tchau, tchau!